Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao mais vídeo do meu canal Então rapaziada, já me segue lá no meu Instagram, mano Se você me siga, sou a música divulgada aqui no meu canal Ou até mesmo sou alguma música de um ídolo de vocês Me mandem lá no meu Instagram que eu vou estar fazendo um react na mesma hora, rapaziada Humildade total, né mano? Hoje eu vou reagir à música do Whindersson Nunes, tá ligado, rapaziada? Mas aqui tá Wind Dance, tá ligado? Nome da música? Tempo Lee Wind, tá ligado, rapaziada? Mano, muito foda, rapaziada Whindersson Nunes, na minha opinião Na minha opinião, não Ele é o melhor YouTube do mundo Porra, ele é o melhor YouTube do mundo, tá ligado? Porque ele falando normal, ele já é engraçado E tem alguns outros YouTube que tenta ser engraçado e não é, tá ligado, rapaziada? Mas o Whindersson Nunes, eu sou muito fã dele pra caralho Me pediram pra caralho pra eu reagir a essa música, então eu vou reagir com vocês Vamos ver como é que tá, vamos ver as coreografias que ele vai lançar nesse vídeo clipe Que eles estão falando que tá muito foda Rapaziada, se inscreve no meu canal, se você não for inscrito, deixa o likezão Porque se merece, né mano? Deixa o like, se inscreve e por favor me segue lá no meu Instagram, mano Até mesmo você que não quer me enviar nada Só me segue lá com todo o respeito pra me ajudar no meu trabalho E é isso, rapaziada Vamos reagir nesse fenômeno, né mano? Fé, hein? Vamos ver Rapaziada, ele é muito bravo Ele é muito bravo BoaS Cadê porra Gost tambor Eles querem saber quem sou de onde eu vim e pra onde eu tô indo Como eu tenho a mansão de água esportiva e um jato tão gringo Os olhão passa mal porque enquanto eles falam meus brother tão rindo E sou eu que vai interromper o Faustão da sua mãe no domingo Mano, eu tô ganhando meu poder Pagando dinheiro pra cobrar cuscuz com queijo Mano, eu tô fazendo dinheiro Estou contando grana tipo sem o City Cage Mano, eu tô cortando meus fones Já sou tantos nervosos que eu perdi no banheiro E o weed é o meu nome E eu faço tanto money que eu limpo a mudar com ele Mano, eu tô ganhando meu money Pagando dinheiro pra cobrar cuscuz com queijo Mano, eu tô fazendo dinheiro Estou contando grana tipo sem o City Cage Mano, eu tô cortando meus fones Já sou tantos nervosos que eu perdi no banheiro E o weed é o meu nome E eu faço tanto money que eu limpo a mudar com ele Me pago a mudar com ele Eu sabia já ter que arrumar o mundo inteiro Chambulinho, o índio, nossa treva é de chuveiro Não, cês são tipo treva é de chaveiro Não, eu não perco tempo, eu sou ligeiro Quem desagredita agora tá em desespero Chambulinho, o índio, vai fazer de ver dinheiro Chambulinho, o pulso, qualquer tempo é dinheiro Chambulinho, o índio, o índio, o índio, a corrente Eu tô com escala e rosa É tanto grito de fã que eu tô ouvindo o vazio Do meu jogueira, bula, pique, Michael Jordan Capões que me protegem da fama, eu chamo de primose Alguém para ele, só tipo tanos da grana Eu instalo o teto pra fazer desaparecer Tipo, tem foda, eu comprei 25 colher Mas só com o dinheiro do meu cachê Banda no dinheiro pra comprar cuscuz com queijo Mano, eu tô fazendo dinheiro Tá botando grana tipo sem a seriguejo Mano, eu tô botando meus fones Já são das todas as fotos que eu perdi no banheiro E o índio é o meu nome E eu faço tanto money pra mandar com ele Mano, eu tô ganhando meu money Banda no dinheiro pra comprar cuscuz com queijo Mano, eu tô fazendo dinheiro Tá botando grana tipo sem a seriguejo Mano, eu tô botando meus fones Já são das todas as fotos que eu perdi no banheiro E o índio é o meu nome E eu faço tanto money pra mandar com ele E a winda, querida E a winda, querida do sol Ele solta mano, tá ligado, pra dançar Tem vergonha de nada E ele é um dos maiores youtubers do mundo Na minha opinião, ele é o melhor do mundo, tá ligado Eu sou muito fã dele E eu me inspiro nele Mas não pra eu fazer comédia também Mas sim pela pessoa que ele é, tá ligado, rapaziada Pela humildade que ele tem Moleque, o cara é simples, rapaziada Porra mano, tá ligado Então rapaziada Não sei se vocês perceberam Mas na lenda ele colocou Que ele pegou o seu seriguejo Quem não conhece o seu seriguejo Não teve fãs Tá ligado Seu seriguejo era pão duro pra caralho Tá ligado Ele tinha dinheiro pra caralho Até dormia com o dinheiro O dinheiro dele falava com ele de caralho Mano, era muito bravo Mano, eu gostei Mas muito diferenciado O Whindersson Nunes Troca de flow Muito impressionante Tá ligado, mano Então Whindersson Nunes Ele tinha feito uma música Muito boa E agora lançou essa também Impressionante Me impressionou demais Tentei fazer um pouco da coreografia Mas não consegui Porque eu não sou dançarino E segundo Que eu não consigo dançar Igual esses caras rapidão Assim, rapaziada Eu acho que é um pouco complicado Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Mano Sinceramente Nota mil pra essa música Os dançarinos também Nota dez Dançaram muito Um cenário muito bom É isso que eu vou falar, rapaziada Não importa ter helicóptero No videoclipe Não importa ter Ferrari Só basta Ser uma música boa Com energia boa Tá ligado Que fica muito boa a música Mano, sensacional Esse brega funk Forrozinho Forró misturado com treta Tá ligado, mano Muito foda Então não tenho o que falar, rapaziada É outro patamar Caralho Muito bravo Nunca vi, mano Nunca vi, mano Mas ficou muito foda Gostei demais Abaixa a cabeça pro Whinders Porque Ele é um dos maiores YouTube E é isso, rapaziada Fé em Deus Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Deixa o likezão Rapaziada Me segue lá no meu Instagram Pra dar aquela moral de cria lá, mano Porque o primeiro forró Misturado com trap Aí que eu reagi com vocês E é isso, rapaziada Fé em Deus, mano Até o próximo vídeo Valeu